Oiê, bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia e aqui no meu canal eu falo sobre livros, trago vlogs, eu falo um pouco sobre a minha vida, sobre eu ter morado fora e também, como hoje, trago casos criminais. Hoje eu vou contar o caso dos irmãos Menendez. E é um caso meio polêmico, é um caso que recentemente, assim, voltou a estar na mídia, no TikTok e tal. E quero ouvir as suas opiniões no final, o que vocês acham do caso, o que vocês acham do vídeo, alguma sugestão de caso. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário no final e ativar o sininho pra você não perder nenhum outro vídeo. Quinzenalmente eu trago casos criminais, hoje tem um, semana que vem não vai ter e na outra semana vem aí o próximo. Então vamos lá contar o caso. O dia 20 de agosto de 1989 foi um grande choque pra comunidade de Beverly Hills, na Califórnia, nos Estados Unidos. José Menendez e a sua esposa Kitty, eles foram mortos a tiros em sua casa na comunidade. A família era formada por José e Kitty e seus dois filhos, Lyle e Eric. E eles dois tinham 21 e 18 anos respectivamente, no tempo que os pais deles foram mortos. E os meninos, assim, sempre cresceram com tudo o que queriam, eles eram bem, vou dizer, mimados. Eles, em tudo que eles queriam, os pais davam. Por quê? Porque eles eram de uma família rica, eles tinham muito dinheiro. José, ele era um imigrante cubano, quando foi pros Estados Unidos ele conheceu aquele, se casou. E ele se tornou um executivo, assim, imenso na área do cinema, nas décadas de 1960 e 70. Então ele fez muito sucesso e ele era, né, ricão. E eles moravam em Princeton, New Jersey, né, tiveram sua família lá e tal. Como eu falei, os meninos, assim, eles meio que achavam que eles mandavam nas coisas e... Enfim, a gente vai falar um pouco mais à frente os problemas que isso gerou. Mas uma coisa que é muito peculiar é como a família, assim, os pais, eles prezavam pela imagem da família deles e dos filhos deles. Tanto que nem a tarefa de casa os meninos faziam. Os pais que faziam, que ele e José, eles mesmos faziam as atividades dos seus filhos, pra eles terem nota alta e tal. Mas aí chegava na prova e eles não sabiam o que fazer, eles não tinham estudado. Pegando o gancho com isso, a gente vê a grande expectativa que os pais tinham pra vida dos filhos, né. Eles esperavam muito de Eric e de Lyle. Os filhos, Eric e Lyle, eles sentiram a pressão, mas eles ainda assim admiravam o seu pai, admiravam o esforço dele. Então, tudo que ele fazia, eles tomavam como verdade absoluta. Tudo que ele falava, os pais deles, eles gostavam de dar pitaco nas namoradas, nos amigos dos meninos. Então, assim, se o pai deles chegasse e dissesse, olha, não quero que você seja amigo dessa pessoa, ele tinha que dizer, tá bom, não vou ser mais amigo dessa pessoa. Então, eles veneravam muito o pai deles. E mesmo vindo de família rica, os seus pais queriam que eles se esforçassem pra conseguir o seu sucesso profissional e tal. E o caminho deles foi tênis. Eles queriam ser estrelas do tênis, queriam ser atletas super bem sucedidos. E estavam, né, caminhando pra isso. Ambos eram muito engajados nisso durante a sua adolescência. E Lyle, o filho mais velho, ele até conseguiu uma bolsa pra Universidade de Princeton, lá em Princeton, New Jersey, que é uma das melhores faculdades dos Estados Unidos. E ele conseguiu através do tênis, porque as suas notas não eram tão boas assim. Então, através do tênis, ele conseguiu uma bolsa e, né, tinha uma doaçãozinha do pai dele pra instituição. Mas quando ele chegou lá, ele começou a ter problemas, ele não tava estudando, ele tava com as notas muito baixas, ele não conseguia acompanhar, ele não ia pras aulas, teve até acusação de plágio e tal. Então, assim, mesmo o José tentando manter ele na universidade, tentando dar mais dinheiro pra ele ficar lá, pra ele se manter lá e, enfim, até que ele foi um dia expulso da instituição e não deu certo. Então, em 1987, a família se mudou pro outro lado do país, foi pra Califórnia, foram morar em Los Angeles. Um amigo de Eric, dessa época, da adolescência, Eric tinha 16 anos, 16, 17 anos, contou que ele era muito escandaloso, assim, quando eles saíam, ele demandava as coisas, ele achava que ele era melhor que as pessoas, sabe? Então, ele era bem chato, assim, de sair e tal, mas ainda assim, o menino era amigo dele. E chegou um momento que os meninos, eles começaram, os meninos, os irmãos, né, eles começaram a cometer alguns crimes, assim. Lá ele entrou numa casa, que tava vazia na hora, assim, os moradores não estavam lá, na área que eles moravam, e ele foi lá e roubou alguns objetos da casa e tal, aí ele chegou se gabando pro seu irmão e dizendo, olha o que eu fiz. Aí, Eric queria provar também que conseguia e também fez a mesma coisa. E aí, chegou um momento que eles foram, começaram, assim, a progredir nessa escadinha de crime e eles assaltaram as casas de uns pais, de uns amigos deles. E aí, eles, né, obviamente ligaram pra polícia e tal, e os meninos foram presos. E aí, lá vai José, o pai deles, correr atrás dessas pessoas que foram roubadas e dar o valor em dinheiro do que foi roubado, pra tentar, basicamente, comprar o silêncio dessas pessoas, pra essa notícia não correr nos jornais, pra a vizinhança não ficar sabendo. Ele ficou irado com isso, ele ficou super, super pistola com os meninos, porque, pelo que eu entendi, assim, da personalidade dele, não parecia que ele tava com raiva por eles terem feito aquilo. Mas ele ficou com raiva por eles terem sido pegos. Então, né, a gente já vê um pouco dos valores dele. E aí, depois disso, eles se mudaram pra Beverly Hills. Todo mundo que conhecia os dois, dava pra perceber que o Lyle era, assim, a cabeça entre os dois. Ele era o que mais mandava e direcionava o seu irmão, né? E isso se tornou muito preocupante pra que a mãe deles, porque ela começou a perceber que Lyle, assim, tava virando um playboy, sabe? Gastando dinheiro com coisa muito cara, assim, desnecessária, gastando dinheiro com mulheres e, enfim, né? Chegou até um ponto que ela e José, eles tiraram os cartões de crédito de Lyle, mas ele, como o filho surtado que ele era, ele foi lá, roubou os cartões de crédito dos seus pais e gastou com as coisas que ele tava gastando, só que agora na conta dos pais. E aí foi um away, né? Já a Eric, eles também não eram muito satisfeitos com ele. Eles tinham expectativas muito altas pros meninos, né? E os meninos, eles não conseguiam chegar onde os pais deles queriam que eles chegassem. E aí, então, Eric, ele procurava, assim, bico de modelo, ele posava pra algumas fotos e tal, e até que um momento ele começou a se interessar com aquele amigo que eu citei, aquele amigo lá de Los Angeles. ele começou a se interessar por escrever roteiros, sabe? E aí ele começou, ele escreveu um com um amigo dele sobre um assassinato que o personagem principal, né? O menino tinha matado seus pais pra coletar o seguro de vida dos pais. E aí, algum tempo depois disso, Eric reescreveu o começo desse roteiro e acabou coincidindo exatamente com o que aconteceu na cena do crime, do assassinato dos seus pais. Sobre o casamento de José e de Kiri. O casamento deles, assim, não, eles não eram, assim, tão carinhosos, nem demonstravam tanto, pelo que eu vi, assim, de amigos deles e tal. E começou, assim, a aparecer muito problema quando que ele descobriu que José tava traindo ela. Ele traía ela com uma mulher de Nova York, traía ela com uma mulher de Los Angeles e traía ela com inúmeras prostitutas. Então, quando ela descobriu isso, ela ficou super abalada. Tem boato que, assim, até tentar suicídio, ela tentou por causa disso e tal. Enfim, isso só foi mais um baque na família desestruturada que eles tinham. E aí também os filhos não estavam ajudando muito, os filhos estavam metendo louco e ela não conseguia discipliná-los, nem tentar controlá-los. E, enfim, né, quando os problemas com os filhos começaram a piorar em 1989, José e Kiri chegaram, assim, a um limite e eles disseram que estavam considerando tirar os meninos do testemunho deles, dos testemunhos, né, deles, que caso eles, quando eles morressem, né, os meninos não iam receber nada. Até que chegou um ponto, além desse, que Kiri realmente tirou os meninos do testamento dela. Então, eles não iriam receber nada com a morte dela. Na terceira ferança do assassinato, Lyle e sua mãe, Kiri, eles tiveram uma briga muito feia, uma discussão muito feia, tanto que ela, assim, até agrediu ele fisicamente. E Eric tava ouvindo essa briga, assim, ele tava presente nessa hora, acho que ele não tava lá, propriamente dito. Mas ele, assim, viu essa briga e tal, e logo depois, Lyle foi falar com ele, e ele tava super estressado. E aí, Eric começou a chorar, lembrando que Eric é o mais novo. Eric começou a chorar, e ele confessou, né, assim, compartilhou com seu irmão que o pai deles estava tocando inapropriadamente, e estava abusando deles sexualmente, desde criança. E não era a primeira vez que Lyle já tinha ouvido falar nisso. Havia relatos de abuso sexual infantil, abuso sexual desde a infância dos dois. Então, mas foi muito mais direcionado a Eric, pelo que ele mesmo diz. Então, Lyle conta que foi nessa noite que eles decidiram comprar as armas que foram usadas no assassinato dos pais deles. Então, tem até hoje esse debate, né, de qual foi o motivo do assassinato. Foi por dinheiro ou foi devido ao abuso sexual? Por que devido ao abuso sexual? Porque, um, já tinha acontecido, já estava acontecendo há muito tempo. Dois, que ele estava ciente, já tinha ouvido falar com ela, e ela não acreditava. E três, quando José soube que Eric contou ao seu irmão que ele ainda o abusava, ele ameaçou os dois. Ele fez, vocês não vão contar, porque eu consigo, assim, calar vocês, sabe? Então, eles foram realmente ameaçados pelo próprio pai, sim, caso eles fossem expor esse escândalo, né? Então, na madrugada do dia 20 de agosto, era um domingo de 1989, lá ela ligou pra polícia e reportou que os pais dele tinham sido, tinham levado tiros e tal, alguém entrou na casa deles e atirou nos pais dele. Quando a polícia chegou, os meninos estavam lá, assim, super desesperados e tal, e eles entraram lá e viram, contabilizaram tudo, né? Os pais deles tinham sido mortos a 15 tiros. Os meninos tentaram disfarçar o seu crime atirando nos joelhos dos pais pra tentar conectar um tipo crime organizado, máfia, gangue, esse tipo de coisa. E, assim, durante a investigação, a polícia não achou nada que pudesse ligar realmente os filhos. Eles nem suspeitaram. Um policial até, na entrevista, ele até confessou que eles nem suspeitaram dos meninos, eles viram que eles estavam muito abalados e tal. até que eles receberam o dinheiro do seguro de vida dos pais. E eles gastaram esse dinheiro muito rápido, eles torraram o dinheiro, gastaram com carro, gastaram com relógio, gastaram com viagem, gastaram com um monte de coisa, assim, nada a ver como se nada tivesse acontecido. E aí, quando a polícia começou a ver isso, ficaram achando muito suspeito. suspeito. Porque, assim, também, nada na cena do crime, tipo, ligava eles ao crime, mas também não ligava ninguém, eles estavam tentando entrar nessas, nessa área, assim, de máfia, de crime organizado, e eles também não estavam achando nada. E aí, quando eles viram os meninos fazendo isso, eles acharam muito estranho, e aí decidiram, né, dar uma olhada neles. Até que um dia, Eric, o filho mais novo, ele contou ao seu psicólogo, ele confessou o crime ao seu psicólogo. E aí, o seu psicólogo contou pra esposa dele, e a esposa dele contou pra a polícia, a esposa do psicólogo. E aí, Lyle foi preso primeiro, e três dias depois, Eric foi preso porque ele estava voltando de um torneio de tênis, e eles foram presos em março de 1990. Então, foi um bom tempo depois, né, que eles estavam mantendo isso em segredo. Quando eles foram presos, eles tiveram primeiros julgamentos diferentes, cada um teve um próprio julgamento. Mas aí, com essa questão das acusações, do abuso sexual e tal, os júris, eles não conseguiram chegar a um veredito e o julgamento foi anulado. Os dois julgamentos foram anulados, né. Pouco tempo depois, foi agendado um novo julgamento e eles foram julgados juntos. Só que, esse juiz, ele não permitiu que eles falassem tanto sobre o abuso sexual. E ele também ficou, ele próprio, ficou insistindo que os meninos tinham feito por dinheiro. Então, ele não deu bola, assim, pra história da defesa, que era basicamente essa questão do abuso sexual e que eles não queriam retirar a responsabilidade dos meninos, mas queria que isso pesasse um pouco quando eles fossem dar a sentença deles. Então, no final, o júri acreditou, sim, em que Lyle e Eli mataram seus pais pelo dinheiro do seguro de vida e por raiva por terem sido tirados do testamento e eles ambos receberam sentenças de prisão perpétua e estão presos até hoje numa prisão lá em San Diego, na Califórnia. Recentemente, o caso viralizou no TikTok, com gente pedindo assim, justiça pelos irmãos Menendez, solte os irmãos Menendez e tal. E eu já vi alguns vídeos assim. Eu não curto muito vídeo desse tipo porque muitos dos vídeos que eu vi não eram necessariamente mostrando os fatos do caso, mostrando porque eles merecem justiça, mas era exaltando a beleza deles. E eu não acho isso legal, não acho isso saudável. Gente que tem, assim, fica apaixonadinha, por assassinos e, enfim, não é muito minha praia. Recomendo uma terapia. Mas é isso, gente, esse foi o caso dos irmãos Menendez. Me digam o que vocês acharam, qual vocês acham que foi o motivo. Eu ainda fico muito em dúvida a respeito disso. Eu acredito que não foi pelo dinheiro. Acredito que eles possam ter sido movidos à raiva, né, eles agiram muito por impulso, eu acho, né, apesar de terem já planejado algumas coisas e tal, eu acho que eles agiram muito na emoção porque a briga e eles compraram as armas tipo só dois dias antes. Mas eu acho que isso também, independente de acusação ou de abuso sexual ou não, eu acho que isso não diminui a responsabilidade deles. Eles tiraram as vidas, eles mataram pessoas, mataram os próprios pais e eles precisam pagar por isso, né, então, não sei opinar a respeito da sentença, de se eles merecem justiça ou não, mas essa é a minha opinião, eu acho que eles terem sofrido abuso sexual pelo pai não justifica, mas eu também acho que o juiz foi muito parcial em não deixar que essas acusações viessem à tona no julgamento deles, porque claramente era uma grande parte da história deles que precisava ser contada ali. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, não esquece de mandar esse vídeo pra alguém que também curte esse tipo de assunto, não esquece também de deixar alguma sugestão de caso aqui ou lá no meu Instagram se você quiser. E é isso, eu espero vocês terça-feira.